29 anos e bisa veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa. Loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada, Bocão de FM00 iniciando mais um videozinho para o canal. Todo queimado, né? O dia inteiro no sol e lavando os carros. Estão todo queimadinho aí. Bota até o óculos aqui pra vocês não ficar vendo a doença. E filmar os caminhões pra vocês começando a chegar. Acabamos de chegar agora. O bambu vai gemer, hein? Tem boca não. É isso aí. Olha lá. Patinete. Arena Race em Uberlândia. Evento do GFM. Primeiro de muitos. Terceiro de muitos, né? Que os outros foi só evento de portão aberto. Vamos ver como é que vai ser, ó. O Dedéu aí, organizador da festa. Ponto de apoio de GFM006. Tomar pra vocês aqui, pra vocês verem. É, rapaziada. E aí, Dedéu? Preparado? É com piacho, com os caminhões ali, ó. É, acha massa? Não, você tá louco. Vem, hein? Vem de quina. Obrigado. Tu é doido. E bora, né? Bora que bora. Os meninos estão aí. Tenta pouca ideia. Não adianta não. Largou a mulher pra trás, não adianta ficar pensando nela, não. É, tá todo trancadão. Ó, se tava em um, não se tava em dois. Ó, largou a mulher pra trás, igual fica de cara fechada pensando nela. Ó, aqui é a menina ali, tudo errado. Não, fala pra quem que trocou. Por que aí? Por que aí? Por que aí? Por que aí? Ó, e aquilo ali, tudo errado, sem placa, andando na cidade com o parabrisa tampado e passando do lado dos homens. Ó, o Chocanóide aí. Começou! Os primeiros vídeos, as pessoas ainda vão estar no mar. Até trempeza, que é cara, que é bonito. É, como é que é? Mas é porque não tá igual do boneca, xing-ling, com as coisas misturadas. Aí é porque mudou, né? Olha lá. Ó o Gustavão aí, ó. Gustavão tinha que ter nascido mulher, galera. Não aguenta pressão, não. Tá todo... Tem que usar pra usar certo, meu velho. Ó, puxa bitrem. Puxa bitrem. É só a carcaça que é que lá. O resto é tudo xaomim. O resto é tudo centrezos. É só. Ah, quando tá lá de casa. Doida. Galera, transmoneca aí, ó. Ômegazão. Deixaram que o povo foi embora, né? Antes nós vamos dar um jão-sabalco. Ô, se eles liberassem pra mim aqui, eu rodei dali pra lá. Mas aqui, antigamente, o seto era isso aqui, Dedéu. Era dali que os povos já vinham rodando. Aí, ó, aí eu me vejo no mundo, hein? Dali, você tá doido. Agora, é, o meu começava aqui trancado até aqui, ó. Deixa eu ver o que cena que você tá vendo aí. Vai, vai, vai. Eita, carrão doido, hein, só. É isso mesmo. Começou. Eita, carrão doido. Bora. Ó o Chuck Norris aí, ó. Tamo aí. E a gatinha? Manda um beijo, manda um beijo. Aí, ó. Custou, mas quase saiu. Aqui é assim, é dois telefones. É pau, marcando o telefone meu. Toda vez que eu mostro pra vocês, tá tudo sujo. Ô, Gustavo. A cinta não tem que ir mais pra trás, não? Tá muito no meio. Não, aqui, ó. Vamos ver, mas é lá que eu puxo. Vai. Vem sem capô, mas vem. Perdeu o capô dele na viagem. Os meninos lá da oficina não tinham prendido o capô dele, devem direito. Não sabe, ou às vezes trepidação, sei lá. O adesivo refletivo no vídeo, ó. O adesivo nosso é refletivo. Quando você tá com a pessoa que é do nosso grupo de noite, farol, reflete, ó. Bora, viu? Só vem mais. Vem que o papai vai te dar. Você merece. Eu não assumo esse B.O. É, ó. Eita, vem do chevetinho no B.E.K. Que eu ia ficar com ciúme do chevetinho, hein, com essa cinta aí, hein. Capô, delete. Ah, você vai rodar um cavalo de pau nele no ar? Eita, desgrama. Tá no chão. Os pedaços, né? Eu perdi o capô, mas tá em crédito. Ele perdeu o sol. Hã? Vamos, vamos. Quer fazer lá? O que o papai perdeu o carro? Aí o senhor ia tentar. Bora lá. Vai na oficina, perde o tudo. Pode chegar lá que ele tá lá. Ó, e ele é bem preso, ó. Ele solta aqui, ó. E aí ele trava. Deixa eu falar agora pra você aqui. Foi porque... Ah, corre aí. Não achou. Não achou. Vai, pessoal, hein. Posta nos grupos. Alguém viu o capô. Aí, ó, rapaziada. Enquanto rolando aí, ó. Acabou de chegar a F-150. Doida, Brasil. Já a galera é doida, ó. Aí você pensa. Eita, carro doido. Ó, os meninos aí, ó. Com a droga conversando, com certeza. Com a droga conversando, com certeza. Ó, o carro. E a bote ser sua, viu. E a bote ser sua, viu. Salve, galerinha. Focão de FF. Dê-lo, deram um pouco, ah. Justiça pegada. É eu de novo. Só tapar com o maribondo e inchar. Você conhece ele? Zero, zero no GPM. Meu sonho, conhece ele. Bola ruim, meu Deus do céu. Ó, o carro nosso chegou a churro de um evento. Eu não tô louco. Não sei. Vai ter que rolar um trauma, sim. É verdade. Vai ter que rolar um trauma, sim. Vai ter que rolar um trauma, sim. Aí, rapaziada. Vem na manhã, olha. Começando, hein. E aí, Brunão? O que é? Vamos dar uma bleda aí, ó. Estamos gravando para o canal. Ó, e aí, pessoal do canal? Corre para o número um do Brasil, papai. Não tem conversa, não. Quem for seguidor, meu, tem desconto? Tem desconto especial. Aí sim, hein. Aqui o cara manda. Cê tá doido. Aí, galera. Fica sem fazer essa curtação de seguro, não. Ó, o Brunão, aí. Ó, o dono da bleda. Outlarvas. Vamos fazer uma porceria com outlarvas aí, agora, hein, galera. Lanternas. Coisaradas. Carga pesada, nossa amiga boneca. Hã? Aí, galera, ó. Já marca aí o arroba Carga Pesada. O galera me perguntando aí do flash aí da polícia. Ele envia para todo o Brasil. Fazão troca. Hã? Fazão troca. É. Eu falei com ele que é os dois azul de um lado e os dois vermelho do outro lado. Tô mudando isso. Vocês vão ver nos vídeos meus aí, que eram duas antenas para trás. Agora... Duas antenas para trás, já colocou para frente. Tá virando caminhãozeiro. Vai, tá devagar. E aí, boneca. Bota tudo para... Seguindo do meu, tem desconto, tá, hein? Claro. Hã? Chegou aqui, dividiu em seis euros o cartão ainda, hein. Olha aí. Vamos mostrar os produtos. Tem um adesivo pequeno, grande. O outro, por toda a madeira que existe, nós temos... Aqui esse foguinho, galera, que tem no potinete, pessoal, pergunta muito. E ali... Tem cinco leds, o foguinho que nós colocamos no potinete. Tem delay? Tem. Vamos mostrar, meu povo. Ah, bolantinho. Tá com encaixe aí do seu caminhão, para lama. Ó, tchau, que não, ó. Aí, as antenas, galera, ó. Rádio PX, precinho especial, VR9000. O mulher dele vai dar o desconto pra vocês, hein. Aí, ó. Uber, plaquinha do Uber. O cara tá colocando esse caminhão. Lenta de foguinho. Tudo em quanto a hora que vocês precisarem, ele iria para todo o Brasil, ó. E aí, boneca, vamos mostrar pro povo. O VR9000, como a gente ligou ele na tomada, ele fica fraquinho. Mas nós temos no potinete, o pessoal vê nos vídeos, não tem boca, não. Esse aqui, esse é o aeropédio. Esse aqui, 25 leque. E ele é muito simples de instalar. Ele é fácil, quer ver, eu vou mostrar pra você, ó. Nós não alternou, não? Lameira, encarga pesada, precinho especial. Isso aqui, que isso ficou pra ouvir. Aí, galera, ó o trenzinho da polícia, ó. O pessoal tá me perguntando, que eu botei lá no caminhão. Geladeira também, você vende? Vende geladeira. Os 8 litros, chega a menos 20 graus. Pode colocar em carro também, né? Claro, ele é quadribolto. Ele tem no carro dele. Quadribolto. Chega a tomada, a gente chegou colocando a tomada ali pra não gastar a bateria. Quer pegar uma energia feita em casa. Eu bebo a cerveja. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a lente de 25 LED e essa aqui é a lente comum. É igual. Você não, não tem diferença. Vocês podem observar. Aí não vai aquela lâmpada normal lá dentro da... Ela não tem aquela lâmpada. Você já instala isso aqui direto, ó. Isso, você já puxa esse fiozinho pra ser dentro do foguinho. Bem simples e rápido de instalar. Aí sim. Tamo junto. E tem que pedir desconto, hein, galera. Seguidor meu tem desconto. E via pra todo o Brasil, viu, Sedex? Sedex, temos o site que é cargapesadapecas.com.br Aí sim, ó. www.cargapesadapecas.com.br Aí, ó. PECAS. É porque não é o seu cedilha. Por isso que é... Isso. Tamo junto. Aí, ó. Ô, boneco. O que é isso aqui? Esse é o parral do modelo louco do Postelete. Que agora que a gente colocou... Que vem do jipe, né? Do parriguejo. E agora a gente tenta avisar nele colocar o Postelete. Top. Eu não tinha visto ainda não. Mas eu até falei aqui. É estilo do jipe ali. O menino tem no caminhão dele ali. Vou mostrar pra vocês. Vai... A gente instala também. Instala se for em base de Minas. Ou se não, envia pra todo o Brasil. Vai enviar pra qualquer lugar. Aí sim. Ah, aqui ó. Que tem no patinete. Essa aqui é aquela que tem no patinete, ó. O da Gilogas fala. É, ó. Luizinha, fica lá no parabéns do patinete, galera. Aí envia pra todo o Brasil também. E ela tem duas funções, né? Eu uso só a vermelha. Eu também. Essa aqui você pode deixar ela desligada, ó. É barrona de LED. Tem muita gente que coloca no meio do caminhão escondido. Passar pros tempos faroá à noite. Não, 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 não. Eu tenho que ficar securando ele. Ele é meio mais pinturas. Ele tá ensinando. As barra é forte, ó. Luz pra lameiro. As luzes aí pra lameiro é boa. Lameirão fica lumiando de noite. Olha os homens. Olha o Chuck Norris. Vê o Chuck Norris. Vivo? Eu lembro que você tem que estar nos treinos com o caminhão aí, galera. Amorizou. Boneca, eu tô vendendo de tudo, né, boneca? Olha aí. O que que é isso aqui, boneca? Tiroplex. Você é polícia mesmo? Olha aí. Ô, o que que sabe? Temos pedra azul pra polimento também. Ah, pedra azul. Essa massa é a melhor que tem. Acho que fui eu que falei pra você uma vez. Claro, você que tá no copinho, você tem que ter pra vender. Aí, ó. Aí a massa de polinha que nós usamos, cara. É poliar as rodas. Também é. A pedra azul. Lá em parte, nem sabia que tinha lá. Esse dia nem precisou. Aí. Pra poliar. Aí você passa queroseno. E passa nas rodas, nos lugares de ilumina. Pula o baú também com ela. Até estopa você tá vendendo? Não, aí. Porque o cara já vai polir. Ela já coloca, já arrumou estopinho. O cara já pinta, tá pronto. Pronto. Não precisa passar em outro lugar pra comprar. Já tem tudo lá, carga pesada. Aí sim, galera. Top. Depois chama ele aí, carga pesada. Olha os homens aí. Fala o nome de vocês aí, Tio Gato. Tua toca aí. Hã? Leonardo. Leonardo. O que que você falou? Que você queria sair no canal? Hã? Você falou que queria sair no canal? É. Tá aí no canal, ó. Manda um abraço pra todo mundo aí. Ó, galera. Tá, onde vocês é? Coromandel, Minas Gerais. Vocês dois é de Coromandel? É. Vem cá só pra ver o Vervento, ver, conhecer o patinete? Aí sim, ó. Tamo junto. Aí é nóis. Aí, ó. Aí, ó. Os caras. Ó o caminhão do nosso amigo causando comentários. Que é o parceiro do Outlaw. Sonzeira ali no fundo. É. A televisão. Caminhão do homem é top, viu? Olha aí. Chapeamento. Tu é doido. Ó a sonzeira. Olha, filmar a galera da senhorina e só ir embora.